Esse, esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Movimenta, trepa no, movimenta, movimenta Ela, ela, ela vem se movimentar Ela vai sentando, ouvimenta, ela vai sentando Trepa no, trepa no, trepa no, trepa no, trepa no Que que tá acontecendo? Aumenta aí, aumenta aí, caralho Ela vem se movimenta, vem se movimenta Ela vai sentando, vai sentando, vai sentando Ouvimenta, 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 ouvimenta Aumenta aí, aumenta aí, caralho Viper tá, 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 viper tá E se esse é o DJ Bill, caralho, só lança nada